Hoje a gente vai experimentar esse médium, tá? Da Pestilento, que é um tipo de um verniz que dá mais brilho na pintura acabada, se você coloca aí umas três gotinhas na sua tinta quando já tá líquida, né? Ou se você passa no final da pintura, ele também dá, vai, uma, entre aspas, envernizada, ele fica, ele dá um pouquinho mais de brilho. E outra coisa que ele faz é segurar mais tempo a umidade, ou seja, se eu coloco um pouco desse médium aqui na tinta diluída, o que acontece? Retarda um pouco a secagem. Então você, numa superfície grande, você tem mais tempo pra trabalhar, tá bom? Então vamos lá, vamos experimentar. Eu quero mostrar pra vocês, né, as duas coisas. Tanto eu passar na pintura acabada, como colocar na tinta pra vocês verem como ela seca mais devagar, tá bom? Então vamos lá. Tinta pra vocês verem como ela secagem. Tinta pra vocês verem como ela secagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero que vocês percebam como ele retarda a secagem Tá vendo? Aqui não tem nenhum brilho mais de água Aqui eu ainda tô com o meu papel molhado Aqui eu passei as gotinhas do medium Pra retardar a secagem e dar mais brilho ao final No trabalho Ó, agora sim eu acho que aqui tá quase seco Já dá pra gente perceber Principalmente aqui na onda que era goache Porque ele serve pra goache também Né? Aqui ó, tá seco Tá sequinho Ó Só que tá com um brilho a mais do que nesse trabalho aqui Tá?